É de Brasil Eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Regulei meu paredão, já tentei o meu gravão, já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira, tomaram a gelada Já falei com a menina no posto de gasolina, já tá tudo combinado Vou abrir meu porta-mala, canta é de Brasil pra ninguém ficar parado Vou abrir meu porta-mala, canta é de Brasil pra ninguém ficar parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Regulei meu paredão, já tentei o meu gravão, já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira, tomaram a gelada Já falei com a menina no posto de gasolina, já tá tudo combinado Vou abrir meu porta-mala, canta é de Brasil pra ninguém ficar parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber com ela depois da uma saídinha A onda do proiboy sai com a gatinha Eu vou beber com ela depois da uma saídinha A onda do proiboy sai com a gatinha Porteiro do hotel ligado com a gatinha Só mais uma vez, só mais uma vez Porteiro do hotel libera o quarto por favor Eu deixo uma caixinha pro senhor Dá a mão pra ela, dá, dá, dá Dá a mão pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá a mão pra ela, ah, ah, ah Dá a mão pra ela, ah, ah, ah Ô mané, por que é que você chora? Se dá besteira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se dá besteira, sua mulher te manda embora É de Brasil, o cowboy do forró Eu vou beber com ela depois da uma saídinha A onda do proiboy sai com a gatinha Eu vou beber com ela depois da uma saídinha A onda do proiboy sai com a gatinha Porteiro do hotel ligado com a gatinha Só mais uma vez, só mais uma vez Porteiro do hotel libera o quarto por favor Eu deixo a gatinha pro senhor Dá a mão pra ela, dá, dá, dá Dá a mão pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Dá carinho pra ela, dá, dá, dá Faz amor com ela, ah, ah, ah Faz amor com ela, ah, ah, ah Ô mané, por que é que você chora? Se dá besteira, sua mulher te manda embora Ô mané, por que é que você chora? Se dá besteira, sua mulher te manda embora É de Brasil, o cowboy do forró Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela E nunca mais vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora e de mim não gosta mais Eu vou dançar, eu não vejo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora Eu não tô nem aí, eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora Eu não tô nem aí, eu não te quero mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela E nunca mais vou fazer amor com ela E nunca mais vou fazer amor com ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela E nunca mais vou fazer amor com ela E nunca mais vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora e de mim não gosta mais Eu vou dançar, eu não vejo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora Eu não tô nem aí, eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora Eu não tô nem aí, eu não te quero mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela E nunca mais vou fazer amor com ela E nunca mais vou fazer amor com ela É de Brasil, o cowboy do forró Chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É de Brasil, vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar Chama, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É de Brasil, vai fazer você mexer Pega essa danada, leva pro cantão Volta pra dançar e não pare mais não Pega suas pernas entre meia coxa dela Faz ela dançar, tira a poeira do chão Chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É de Brasil, vai fazer você mexer Pega essa danada, leva pro cantão Volta pra dançar e não pare mais não Pega suas pernas entre meia coxa dela Faz ela dançar, tira a poeira do chão É de Brasil, o cowboy do chão Chama a gostosona pra dançar Chama, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É de Brasil, vai fazer você mexer Chama a gostosona pra dançar Chama, faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É de Brasil, vai fazer você mexer Pega essa danada, leva pro cantão Volta pra dançar e não pare mais não Pega suas pernas entre meia coxa dela Faz ela dançar, tira a poeira do chão Chama a gostosona pra dançar Faz a danadinha remexer Sinta essa pressão, forrozeira É de Brasil, vai fazer você mexer É de Brasil, o cowboy do forró Ciumenta, ciumenta Deixa de ser tão briguenta Ciumenta, ciumenta Deixa de ser tão briguenta Se do motivo você briga Se eu não dou você inventa Ciumenta, ciumenta Deixa de ser tão briguenta Se do motivo você briga Se eu não dou você inventa O nosso amor tá esfriando a cada dia Nossos abraços, nosso beijo é sem sabor Antigamente tudo era diferente Seu beijo ardente me chamava de amor Eu tenho medo Eu tenho medo de olhar para você Já vem brigando entre nós Tudo acabou Só o devócio que pode resolver A minha face está bem longe de você Ciumenta, ciumenta Deixa de ser tão briguenta Ciumenta, ciumenta Deixa de ser tão briguenta Se do motivo você briga Se eu não dou você inventa Ciumenta, ciumenta Deixa de ser tão briguenta Se do motivo você briga Se eu não dou você inventa Música É de Brasil, o cowboy do forró Música Abre o som do porta-mala, chama a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando o Ed toca todo mundo vai atrás Sai da frente rapaz, sai da frente rapaz Quando o Ed toca todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando o Ed toca a galera que tá Música Oh, 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 oh Abrução do porta-malas chama a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o Ed toca, todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando o Ed toca, todo mundo vai atrás Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando o Ed toca, todo mundo que tá Oh, 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 oh Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando o Ed toca todo mundo grita o Oh, 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 oh Ed Brasil, o calvóio do forró Você com este requebrado ainda vai matar papai Ai, 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 ai Nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Você com este requebrado ainda vai matar papai Ai, 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 ai O velhinho está cansado nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Já fiz promessa com o santo da minha avó Rezei mil a vir Maria, mas nenhum adiantou Não deu em nada, a coisa ficou pior Quando eu vi seu requebrado, o caído levantou Não deu broche do caído que ele pode levantar O remédio que me cura, você tem para me dar Não deu broche do caído que ele pode levantar O remédio que me cura, você tem para me dar Você com este requebrado, ainda vai matar papai Ai, 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 ai O velhinho está cansado, nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Você com este requebrado, ainda vai matar papai Ai, 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 ai O velhinho está cansado, nem o pé não mexe mais Ai, 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 ai Já fiz promessa com o santo da minha avó Rezei meu ave Maria, mas nenhum adiantou Não deu em nada, a coisa ficou pior Quando eu vi seu requebrado, o caído levantou Não deu broche do caído que ele pode levantar O remédio que me cura, você tem para me dar Não deu broche do caído que ele pode levantar O remédio que me cura, você tem para me dar Não deu broche do caído que ele pode levantar Amor, eu estou te ligando Saudade aumentando, eu não segurei Eu me lembro aquela hora Que você foi embora e eu chorei Só que o tempo passou Saudade aumentou Tá me enjudeando Quero ouvir da sua boca Piedade e essa paixão louca Tá me maltratando Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Diz que vai voltar Eu ainda vou ter Outra chance É de Brasil O cowboy do forró Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Diz que vai voltar Eu ainda vou ter Outra chance Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Diz que vai voltar Eu ainda vou ter Outra chance É de Brasil O cowboy do forró Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Uma de preta nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta Amor Pra você entrar Larga tudo Larga tudo e vem correndo Traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa amor Não quero viver mais sozinho É de Brasil É de Brasil O cowboy do forró Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Uma de preta nada Esperando em você Esperando em você Esperando você chegar Esperando você chegar Não quero viver mais sozinho Música Música Música